Essa lanterna vai me ajudar muito. Chave da porta do quarto. Agora preciso encontrar a saída deste lugar. A porta está trancada. 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 Olá! O que está aí? Porta trancada. Porta trancada. Para abrir a porta, eu preciso pegar um cartão de acesso. Porta trancada. 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 Cartão de acesso do painel de controle do elevador. Para abrir a porta, eu preciso pegar um cartão de acesso. Porta trancada. 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 Obrigado.